Desde 1998, na Clínica da Ramalha, funcionava diversas especialidades médicas e cirúrgicas que têm mantido acordos com diversas entidades asseguradoras. O nosso ambiente de proximidade com os doentes e o fácil acesso dos nossos utentes aos seus médicos têm sido ao longo do tempo a chave para o nosso sucesso. Os padrões de funcionamento da Clínica Médica da Ramalha e a sua exigência clínica localizam-se a um nível elevado que exigimos a todos os nossos colaboradores, amabilidade, profissionalismo e competência, porque nos preocupa a sua saúde.